O nosso desenho da E.A. está assim, ó. A questão da E.A. dá pra gente assim, ó. Triângulo A.O.B. Isso. Aproveitar o espacinho. Essa é de 2009. Ele dá pra gente 30 graus aqui. E 45 graus aqui. Isso. E fala pra gente o seguinte, um triângulo A.O.B. O.B. vale 5 centímetros. Então, ó, esse carinha aqui vale 5 centímetros. Beleza. E aí ele pede, então, A.B. em centímetros vale. Ele quer o valor de A.B. Ele quer isso aqui, ó. X. Repara. Como é que é? Simples. Cara. Você tem um ângulo só e os três lados, mesmo que você não saiba numericamente, mas você tem na forma de letra, na forma algébrica, pra poder aplicar a lei de cossenos? Não. Ah, Renata, então quando eu não tiver, eu não posso aplicar a lei de cossenos? Também não. Mas como a espacão está, essencialmente, vendo devagar, vendo a essência, eu quero que você tenha prudência em ver esses detalhes antes, tá bom? Ó, e aí, ó, repara que o valor de A.O. você não sabe. O valor de A.B. você sabe, porém, na forma algébrica. O valor de A.B. vale 5 centímetros. Ora, se eu quero saber o valor de X, você sabe o ângulo oposto a ele? Sei. 45. Isso é bom. Em relação a 5, que é o outro lado que eu tenho, eu sei o ângulo em relação a ele? Sei 30. Hum, então eu vou ver se eu consigo aplicar a lei de cossenos. Beleza? Vamos ver o que acontece? Vamos lá, então. Aplicando, vai ficar assim, ó. Renata, a ordem importa? Não. Não importa a ordem, tá? Então, ó. X. Quem é o oposto a X? 45. Então é X sobre seno do ângulo. Tá bom? Assim como, ó. Lado, seno, ângulo do oposto. Lado, seno, ângulo do oposto. Igual. Qual é o meu outro lado? 5. Qual é o meu ângulo? 30. Seno de 30. Maravilha? Bom. Agora, mais uma vez. A álgebra. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. 5. Seno de 30, meio. Tá bom? Divisão de frações. Mesmo denominador. Simplifico. Raiz de 2 multiplico por 5. Sobre 1. Não vai mudar nada. 5 raiz de 2. Então fica a letra C. E aí, repara como que é simples a aplicação em alguns casos que a prova da AR pode te cobrar. Tá joia? Essencialmente, era você reconhecer que você podia aplicar a lei dos senos. 45, enxerga x. 30, enxerga 5. Beleza. Monta a minha lei dos senos. Resolvi. Álgebra. E eu acho o meu valor de x. Uma observação que eu queria te falar é o seguinte. Repara que eu não usei verdramente para eu aplicar a lei dos senos. Eu não necessariamente, verdramente, não apliquei os três lados sobre os três ângulos e igualei ao dobro do raio. Tá? Isso aqui é a fórmula... Quase que eu caí. Isso aqui é a fórmula total. Tá? É a fórmula completa. Tá bom? Então, eu te peço que você não criar cabelo branco para... Caraca, eu só botei dois, tá faltando, tem que fazer tudo, tem que fazer tudo, a fórmula inteira para poder resolver. Não, não é verdade. Tá bom? Você tem que preencher com o que você tem, desde que você tenha informações suficientes. Porque, repara, você tem quantas partes aqui? Você tem quatro partes. X, seno, 5 e seno. Uma proporção isso aqui. Você tem três informações e você precisa de uma quarta informação. Só que você sabe que as três informações estão numa mesma proporção. Estão relacionadas entre si, porque eu te expliquei que isso acontece na lei dos centros. Beleza? Show de bola? Então, fica ligado nisso aí, tá? É simples, porém, nem sempre vai ser fácil. Essa foi tranquila, tá? Mas, é... Fica esperto no detalhe de sinal, enunciado, tá bom? Vamos ver mais uma? Copia aí, tira print. Me marca lá no Instagram aí, não esquece. Caso Renato, tira print, me marca lá, deixa o like no vídeo, me dá essa força aí. Se você estiver gostando, compartilha, avisa o pessoal que você está gostando, que você está assistindo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.